Fala, galera! Voltamos e, bom, o nosso bate-papo agora é justamente olhar para o nosso inciso 14, né? No bloco anterior, nós falamos sobre as inviolabilidades, inviolabilidade domiciliar e a inviolabilidade das comunicações e agora o nosso inciso 14. O nosso inciso 13, nós já tivemos a oportunidade de ver, né? Ele trata da liberdade profissional, nós estudamos, inclusive, quando trabalhando a classificação das normas constitucionais, falando genuinamente da norma de eficácia plena, esta norma em especial, a norma de eficácia contida, mas também verificamos o contexto da norma de eficácia limitada. Inciso 14, ele nos faz um link, nos conduz ao inciso 33, mas ele é muito fácil. Ele versa sobre informação. Ele diz para a gente que é assegurado a todos o acesso à informação, resguardado, sigilo da ponte, quando necessário, ao exercício profissional. Aqui a gente está falando do princípio, ou da liberdade de acesso, direito de acesso às informações. Perceba que nesse momento nós estamos verificando justamente um teor de dispositivo que diz respeito mais à atividade jornalística, né? Porque, perceba, eu como jornalista, eu vou ter a oportunidade de fazer com que você tenha acesso às informações. E aqui a gente está falando do exercício profissional, por isso lembrar da atividade jornalística. Eu te apresento as informações e você terá direito a acesso a essas mesmas informações. O interessante é que no finalzinho eu digo assim, a gente encontra assim, ó, resguardado o sigilo da ponte, quando necessário, ao exercício profissional. Detalhe primordial aqui, é lembrarmos que eu não tenho a obrigação de te apresentar ou apresentar a fonte, aquela fonte que me deu a informação, informação esta, que está sendo transmitida a todos. Agora, perceba, quando eu garanto, resguardo o sigilo da fonte, a responsabilidade daquela nota, por óbvio, ela é totalmente minha, ela é totalmente minha. E eu não posso manifestar, fazer a liberdade, exercer a liberdade de expressão anonimamente. Então, o detalhe que o texto constitucional nos indica aqui é, te garanto a informação, mas não tenho a obrigação de pronunciar a minha fonte, resguardo a fonte. Todavia, a responsabilidade da nota que fora ali veiculada, atingindo o público, essa responsabilidade passa a ser totalmente minha. E por que eu te disse que esse inciso 14, ele faz um link, uma informação que nós encontramos no inciso 33. Dá um pulinho lá no 33 comigo? Olha, o que a gente encontra aqui nesse nosso inciso 33? Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas informações cujo sigilo, sigilo imprescindível, a segurança da sociedade, a segurança do Estado. Então, quando nós verificamos aqui esse nosso 33, nós estamos tratando justamente do direito de informação geral. E quando tratando do direito de informação geral, nós verificamos justamente que todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações diversas que sejam públicas. Sejam essas informações de interesse particular, ou interesse apenas meu, interesse coletivo, interesse de um grupo, ou até mesmo sendo o interesse de todos. Sem informação pública, nós temos o direito de conhecê-las, de recebê-las, tá? E o detalhe é imaginado o seguinte, por exemplo, perto da minha casa, num hospital público, eu vi ali uma placa pendurada na fachada daquele hospital, dizendo que na última hora foram gastos não sei quantos milhões de reais. e quando tive a oportunidade, né, de visitar um conhecido nesse hospital, eu fiquei apavorado com a situação, vi ali o teto caindo, chão tudo quebrado, paredes mofadas, tudo ruim. E a obra não tem tanto tempo, mas perceba, nós temos um dinheiro público ali investido, muito dinheiro. Será que eu teria a oportunidade de tomar conhecimento das informações relacionadas a essa obra, o que deveria ter acontecido, o que efetivamente aconteceu, os gastos especificados, levar em consideração também valores no procedimento licitatório? Essas informações, elas são públicas ou são informações sigilosas? Por óbvio, estamos tratando de informação pública. O princípio da publicidade deve ser garantido, e nesse ambiente eu teria a oportunidade de conhecer essa informação, porque ela se mostra no interesse particular, no interesse coletivo geral. A Constituição ainda diz que serão prestadas no prazo da lei, a informação pública deve ser prestada de imediato, sob pena de responsabilidade. Por que de imediato? Justamente em decorrência do princípio da publicidade. O princípio da publicidade, ele faz a aferição que essa informação deve chegar ao público, à sociedade, até mesmo antes de um eventual pedido para conhecê-las. E é justamente esse inciso 33 que garante um pouco mais essas informações, ou melhor, do direito de informação. Avançando um pouco mais, agora chegando lá no finalzão da nossa Constituição, o último inciso, o último inciso, o inciso de número 79. Perceba que esse inciso 79, está aqui, é um dispositivo recente, onde eu fui inserir por emenda funcional, agora, bem no início, no ano de 2022. Porque a nossa Constituição falava muito já sobre informação, a liberdade de expressão, o direito de resposta, acesso à informação, o inciso 14, o primeiro que nós lemos na aula de hoje, o inciso 33, que fala do direito de informação geral, mas nós não tínhamos um dispositivo genuíno tratando de dados pessoais, informações pessoais. E aqui no nosso 79, hoje, temos a seguinte redação. É assegurado, nos termos da lei, o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais. Então, aqui, é a possibilidade de se ratificar o direito de proteção de dados. E aí, são dados pessoais, estamos falando de informações pessoais. Essas informações pessoais, hoje, são protegidas, inclusive nos meios digitais, justamente por conta do dispositivo recente que surgiu. Legal, gente. Matamos o direito de informação simples a dessa, informações que a gente precisava ter aqui no nosso bate-papo. Voltando, vamos lá para o inciso 15. Lá para o início de tudo, novamente. O inciso 15 é um inciso solto, que trata da liberdade de locomoção. Perceba, é livre a locomoção no território nacional em termos de paz. Podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com os seus bens. Redação muito tranquila de se entender, né? Nós estamos tratando da liberdade de ir e vir e permanecer. Liberdade de locomoção. Constituição e aqui a gente encontra em tempo de paz. Por quê? Quando a gente estuda, por exemplo, o artigo 137 da nossa Constituição, ali nós iniciamos o bate-papo sobre o estado de sítio. O estado de sítio é um instituto de anormalidade institucional que vai buscar garantir a atuação do poder público no intuito de se reestabelecer a ordem pública, a paz social, se proteger, inclusive, os indivíduos de eventuais agressões estrangeiras, armadas ou até mesmo em situações de guerra. E nesse cenário, dando continuidade ao estudo do estado de sítio, nós temos no artigo 139, como são as medidas coercitivas que podem ser adotadas nesse momento de anormalidade institucional. E uma das restrições que nós temos é a restrição à liberdade de locomoção. Quando, em tempo de guerra, toque de recolher, por exemplo, lá a gente tem a oportunidade de verificar o poder público determinando um horário específico que não deseja mais ninguém na rua. Nesse momento, nós já não estamos tratando em um tempo de paz, mas sim em um tempo de guerra. E o 1.15, do artigo 5, diz que essa liberdade de locomoção é livre, sim, em território nacional, em um tempo de paz. Em um tempo de paz, não há que se falar em restrição à liberdade de locomoção. Podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, ele entrar, permanecer ou ele sair, como seus donos. Mas olha que barato. Aqui, mais uma vez, o Constituinte usa os termos da lei. Ele garante a liberdade de locomoção, em tempo de paz, nos termos da lei. E de vermos podendo entrar, podendo permanecer, podendo sair. É importante lembrar que, nesse momento, o Constituinte traz a possibilidade de uma eventual restrição por meio de norma infraconstitucional. A lei da migração, por exemplo, ela determina a questão de estada de um estrangeiro de forma legal no Brasil. Só para a gente criar um aparato aqui de entendimento. A nossa conspição, desculpa, a nossa legislação, o nosso ordenamento jurídico, garante o ingresso de estrangeiros, em documentos específicos, passaporte, por exemplo, sem necessidade de visto. Mas esse estrangeiro, ele não terá a oportunidade de ficar no Brasil por tempo indeterminado. Esse indivíduo ficará no Brasil por tempo indeterminado. Ele tem, no máximo, 90 dias para estar no Brasil. A partir do 91º dia, ele já precisa ter visto, ou de estudo, ou de trabalho, ou, quem sabe, visto de estrangeiro permanente. E não obtendo essa determinação legal, ele se mostra ilegal, e se porventura encontrarmos ele nessa situação, encontrarmos ou encontrarmos nessa situação, ele pode ser deportado, ser devolvido ao país de origem. E nesse momento, a gente está percebendo que a sua estada, a sua liberdade de locomoção, ela já sofrerá restrição. Mas perceba que nesse contexto, nesse interim, nós estamos verificando uma regra, uma restrição, uma condição, uma contenção estabelecida em lei. Pois o próprio constituinte previu a possibilidade de restrições surgissem, obviamente, razoáveis, mas nos termos da lei. Mas a liberdade de locomoção era muito simples. Ela não gera nenhum tipo de problema. Conseguimos resolver com muita facilidade. Vamos mais. Inciso 16. No inciso 16, ele já inaugura um bloco de estudo, um bloco importante, um bloco que vai nos exigir algumas anotações. Aqui a gente começa a tratar dos direitos coletivos. O primeiro deles, o direito de reunião. Eu vou fazer algumas anotações de um a um a um. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização. Desde que não frustra em outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido, um prévio aviso, a autoridade competente. Então, desse nosso inciso 16, e é um inciso que costuma cair bastante em provas, nós temos algumas orientações muito importantes. Muito importantes. Perceba. Vou te trazer aqui a nossa tela em branco para a gente começar as anotações. Direito de reunião. Inciso 16. O primeiro detalhe é que nós estamos inaugurando os direitos coletivos. E por tratarmos da reunião, o direito de manifestação em grupo, a liberdade de expressão sendo exercida de maneira coletiva. A primeira coisa que nós trazemos aqui é a exigência da pluralidade, a pluralidade de participantes. Não há que se falar numa reunião sendo exercida por um único indivíduo. A nossa Constituição estabelece a exigência da pacificidade. O caráter tem que ser pacífico. E para efetivar essa ideia de pacificidade, o próprio Constituição trouxe sem armas. Só que é importante lembrarmos, gente, que arma aqui para a gente não é apenas, sei lá, uma revolva. A gente pensa logo em uma revolva. A gente pensa logo em uma revolva. da responsabilidade das pessoas. Por exemplo, o poder público vai buscar tomar conhecimento dos objetos que serão levados para aquele determinado evento. Imagine o seu time de coração, a torcida do seu time de coração, buscando exercer um direito de reunião, exercer uma manifestação. E, dependendo do calor do momento, da situação de tudo, da fúria, ira, da angústia dos torcedores, independente do local, bambus, achando bandeiras, poderiam ser considerados armas de altíssima veicuosidade. Então, na realidade, o poder público vai analisar os objetos que aquele grupo tem a pretensão de levar e buscar dizer se seria ou não razoável a utilização. Então, a gente não está falando apenas de revolva, de faca. A gente está falando de objetos que poderiam colocar em risco a integridade daqueles participantes. Legal? Só que tem mais coisa. A nossa construção lá atrás, claramente, a não necessidade, a não necessidade de autorização para o exercício da reunião. Isso aqui é muito importante. Eu vejo muita gente se embolar e eu fico preocupado quando tratando esse valor de autorização. Perceba, imagine o seu grupo desejando exercer uma reunião e o teu grupo não atende os ditames estabelecidos na Constituição para TAM. Se o teu grupo não está atendendo os ditames constitucionais ao exercício correto da reunião, o poder público teria a oportunidade de negar o acontecimento dessa reunião? Poderia ou não? Se o teu grupo não atende os requisitos, não atende as regras ao exercício correto da reunião. essa resposta também tem que ser sim. Se os requisitos não estão sendo preenchidos, se os requisitos não estão sendo atendidos, essa reunião pode ser dissolvida. Acredito que sim. É muito lógico entender. Eu também concordo. Essa reunião pode ser dissolvida. Essa reunião pode ser dissolvida e nem acontecer. O deputado pode negar o acontecimento. Nessa linha de raciocínio, estamos ou não estamos condicionados à autorização? Quando eu faço essa pergunta envolando a cabeça do aluno, ele diz pra mim não é essa. Sim, o poder público pode negar o acontecimento. Não, não é autorização. Lembre-se que você tem o direito de reunião. Se é um direito estabelecido, um direito estatuído na Constituição, nós não temos a necessidade de pedir autorização para exercê-lo. É direito, é uma liberdade. Detalhe, é que o teu direito acaba quando começa o outro. O que a gente tem muitas vezes é um conflito entre as normas constitucionais que definem direitos. Um conflito entre direitos. E quando há um conflito entre os direitos, a solução para esse conflito vai ser sempre no campo da ponderação. Avaliar, colocar na balança os direitos conflitantes e buscar saber naquele caso concreto qual desses direitos acaba ganhando uma preponderância, uma prioridade. Então, na realidade, o negar ele não é de forma arbitrária, ele não é de maneira não justificada, ele não é um apenas não, não vai fazer negativo. E se não, ele precisa ser justificado. Porque como não há uma justificação em relação a negativa ao exercício da reunião, nós temos ali... Olá, meus amigos! Inicialmente, eu peço licença vocês depois de interromper os seus estudos, mas esse vídeo é um vídeo promocional da LACONCURSO, é um vídeo para você se deparar aqui com o nosso site. Se você quiser assistir o final desse vídeo, se você quiser assistir o PDF, quer fazer o curso completo, ponto a ponto do edital, super atualizado, enxuto, eu convido você a se matricular no nosso curso, tem um link aqui embaixo, um investimento apenas, R$ 119,90. Para de reclamar aí que eu cortei o vídeo, cara, vai lá, tira o escorpião do... Ah, não tenho! Mentira, não acredito nisso, R$ 119,90. Esse curso fabuloso aqui da LACONCURSO, o melhor curso benefício do mercado, ali você vai encontrar, tá certo? Todo o conhecimento necessário, suficiente para você ser aprovado no concurso da Guarda Civil, só depende de você e ainda, você tem ainda a nossa metodologia do Personal Coach, que é o Estudo e Regime de Método. Bacana? Vamos lá, vem estudar com a gente aqui na LACONCURSO. Forte abraço, fico com Deus, tchau, tchau.